Minhas palavras serão breves. Eu também quero me juntar aos demais vereadores, com falta de pesada, ao Sr. Antônio Tirai, à família do Sr. Afonso Buschi e também à família do Sr. José Serudniak. Quero avisar a todos que a reunião das comissões técnicas acontecem todas as terças e quintas-feiras. E amanhã, às 9 horas, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Justiça e Redação estarão reunidos nas aulas das comissões. Qualquer dúvida, qualquer questionamento é o momento e o local onde nós discutimos todos os projetos que estão andando e a comunidade e a quem se quiser presente terá todos os esclarecimentos, terá os projetos para que vocês possam estar andando. Então, as pessoas estão convidadas a participar, todos os terças e quintas, às 9 horas da manhã. Quero também falar que amanhã tem a reunião do Conselho Municipal de Saúde. E que é muito importante que a comunidade, que as pessoas possam participar. Às 18 horas, é sempre a reunião, é toda a última terça-feira de cada mês. Então, as pessoas se reúnem, juntam os conselheiros e lançam discutidas questões relacionadas para a nossa saúde no município. Como eu faço parte da Comissão da Saúde desta Casa, sempre me faço presente com a minha funcionária, que é responsável por todas as informações, para prestar informações junto com a minha pessoa. Ela sempre está presente junto comigo. Quero estender o convite ao vereador Pedro Nogueira, ao vereador Alain, que não está presente, mas que fazem parte da Comissão de Saúde. E aos demais vereadores também que quiserem participar da reunião. Quero que agradecer a todos que voltaram em seus projetos que foram apresentados hoje. Em especial, um projeto muito importante que foi, e não se faz presente, do vereador Alex Nogueira, que foi um projeto que fala das diversas formas de violência contra as crianças e adolescentes. É muito importante nós estarmos aprovando, estarmos juntos, lutando contra o abuso, o abuso e a violência às nossas crianças. É uma questão que muitas vezes é escondida por trás de uma cortina. Muitas vezes nós sentimos que o problema não existe, e existe, e é muito grave. As crianças muitas vezes são violentadas, são abusadas sexualmente, e muitas vezes isso começa dentro dos próprios lares, dentro das próprias famílias, dentro de pessoas que são muito próximas da família, com amigos, com conhecidos, e muitas vezes isso não se é divulgado. Então é muito importante sim a divulgação, a orientação dessas crianças, que sejam feitas palestras, que a comunidade possa estar mais atinada a essas questões, e todos nós precisamos ser vigilantes à questão, ao abuso da criança e do adolescente. Não estando aqui mesmo assim, quero parabenizar o vereador Alex pela iniciativa, que pode ter certeza que é um projeto polêmico, um projeto muito importante, para que seja disponível para o nosso município.